Música Olá, boa noite. Começa agora o seu CG Notícias. Ao vivo no www.capingrossotv.com No programa de hoje você acompanha a matéria sobre a aposta do torcedor do Vitória, Sum, com o torcedor do Vitória, Panca. O melhor colocado ou o pior colocado no Campeonato Brasileiro vai ter que vestir a camisa do adversário. Campeonato Brasileiro chegando na reta final e já tem novidades por aí dessa aposta. Em cansação, polícia apreende 14 bananas de dinamite na zona rural. Em Capim Grosso, um homem subiu numa árvore e se acidentou na Praça 9 de Maio. E no Estúdio B, conversando com o repórter Eric Rios, o professor Gustavo Guimarães falando sobre o Conjubano. Estas e outras notícias em 30 segundos. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas, com a melhor feira de frutas e verduras. Com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. Estamos apresentando CG Notícias. E só fazendo uma pequena correção, o Panka é torcedor doente do Bahia. Apostou com o sum e aparentemente vai vestir a camisa do rival. Detalhes daqui a pouco. Olha só, a polícia apreendeu 14 bananas de dinamite na zona rural de Cansanção. E foram policiais militares do 6º Batalhão do povoado de Santo Ambrósio, na zona rural do município de Cansanção, no nordeste baiano. Segundo a polícia, a guarnição da polícia militar realizava rondas próximo à estrada do povoado, quando um homem fugiu por um matagal ao avistar a viatura. Ele mesmo acabou se entregando a ele. E a PM então o perseguiu, mas não conseguiu localizá-lo. Encontrando no local um saco com 14 bananas de dinamite. E o material apreendido foi apresentado à delegacia de Senhor do Bom Fim. Bananas de dinamite já sabem, né? Ultimamente, o pessoal tem usado aí para explodir caixas eletrônicos. Então, se não sabe a procedência do explosivo, provavelmente não tenha bons fins. Não seja usado de formas lícitas. No Estúdio B, o repórter Eric Rios conversando com o professor Gustavo Guimarães. Ele que vai falar sobre o Conjubano. Boa noite, Eric. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite, Jean Carlos. Boa noite aos amigos internautas que acompanham aí o nosso CG Notícias. CapimgrossoTV.com. Agora com o professor Gustavo Guimarães, que nós vamos recebê-lo nesse momento. Dando logo a boa noite ao professor. Ele que vai falar sobre o Conjubano. Boa noite, Eric. Boa noite, internautas do Capim Grosso TV. Com muita alegria que eu venho aqui anunciar sobre um evento muito especial que acontece em nossa região, que é o Conjubano, Congresso da Juventude Batista da região noroeste. São 28 cidades da nossa região e 35 igrejas. E um evento que tem um foco principal, os jovens da região noroeste, dos batistas da região noroeste e todo o público que se interesse por essa temática. Vamos citar o nome de algumas cidades que fazem parte dentre essas 28 aí, professor? Jacobina, Morro do Chapéu, Serro-Holândia, Mairi, Itiúba, Serro-Holândia... De Chabeira, São José de Jacubo também. A nossa micro região. E todos os anos nós temos um tema, não é isso? O Congresso traz um tema para essa juventude. Exatamente. Qual é o tema desse ano? O tema desse ano é Meu Alvo é Cristo. Por sinal, o professor veio até com a camisa, né? Já há caráter. Já há caráter. E qual vai ser a data desse Congresso, né? O Congresso esse ano acontece em Serro-Holândia, nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013. O ano passado, só lembrando que o ano passado, o Conjubano aconteceu aqui na cidade de Capim Grosso, não foi isso, professor? Foi, foi muito bem sucedido. Um evento que, graças a Deus, teve uma boa recepção na cidade. Foi muito bem comentado, muito bem falado. E assim, conseguimos chegar ao nosso objetivo, que é levar a palavra de Deus à juventude e trazer temas do interesse dos jovens nos dias atuais. Nós vamos voltar para conversar com o professor Gustavo Guimarães. Ele tem, ele vai falar para a gente quais são as novidades desse ano, o que vai acontecer lá em Serro-Holândia durante o Congresso, né? E daqui a pouquinho nós continuaremos esse bate-papo aqui. Primeiro vamos voltar aí ao Estúdio A com o Jean Carlos. E na volta do nosso intervalo comercial, a entrevista do João Santos com o Sum, torcedor do Vitória, e o Pânca, torcedor do Bahia. Vamos saber detalhes dessa aposta, já, já. Estamos apresentando CG Notícias. Edifício Maria Inácio O endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, três andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado. Super centralizado, na Avenida ACM. No coração de Capim Grosso, venha conhecer o Edifício Maria Inácio. O endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 759-121-8894. Edifício Maria Inácio Aprender a andar Aprender a comer Aprender a falar Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. A aposta entre Sun e Pânca foi firmada e o repórter Sionis Santos foi lá para servir de testemunha. Fez um pegar na mão do outro, diante das câmeras aqui do Capim Grosso TV, para confirmar esse compromisso. E faltando apenas seis jogos para o fim do campeonato, Vitória tem dez pontos na frente do Bahia e aparentemente o Pânca, o velhinho lá da Contour FM, vai usar a camisa do Vitória. Vamos saber detalhes na matéria de Sionis Santos. A você que acompanha a Capim Grosso TV.com, eu estou com duas figuras ilustres do nosso município. Dois torcedores, um do Bahia, outro do Vitória. Entre eles dois, rolou uma aposta desde que terminou o campeonato baiano. Como que é essa aposta? Nossa aposta desde o início do campeonato, fizemos a aposta da amizade dos dois torcedores do Bahia e do Vitória, eu, o velhinho Pânca. Quem fizesse a melhor campanha do brasileiro, o colega ia vestir a camisa do clube e do colega. Então eu tenho certeza, inclusive o carro já está pronto, com a bandeira do Vitória, com o hino do Vitória, que o nosso velhinho vai descer a avenida, fazendo a maior festa com a camisa do Vitória. Vai dar a vitória então? Com certeza. Tá bom, velho, essa é a aposta que você fez com o Sum. Tá confiante, o Bahia vai chegar na frente. Olha, meu filho, foi uma aposta bacana, é o que o Sum falou, entre amigos, e foi quando terminou o campeonato baiano. O time tiver a maior campanha. Se o Bahia tiver um ponto à frente do Vitória, meu amigo Sum vai descer a avenida. O carro já está preparado também, a camisa dele já está guardadinha, viu? Vai descer, com o uniforme do meu Bahia, né? E essa aí já está no gogó. Eu tenho certeza disso que eu vou ver o meu amigo Sum descer a avenida aqui, o carro de Sum tocando no hino do Bahia, e eu ganhar essa aposta, né? Mas é uma aposta entre amigos. Não tem nada de rivalidade, né? Não, 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 não. É entre amigos mesmo. Tudo bem. Eu quero que você cele e eu acorde aqui, pegando a mão do outro, provando que realmente vão fazer essa aposta. Tá valendo? Tá valendo, e eu queria dizer aqui que eu estou até com inveja. Os torcedores do Bahia vão ganhar um dia a mais na semana para curtir, na segunda. Tá valendo, velho? Oi? Não, beleza, beleza. Só que nessa segunda aí, meu filho, nós quer distância dela. Tenho certeza. E o seu uniforme já está preparado já. Uma boa sorte para nós, viu? Valeu, valeu, valeu. Bahia e você do Capim Grosso TV que acompanha a nossa reportagem, você pode observar os dois torcedores. Um do Bahia, outro do Vitória. E você, aposta em quem? Quem chega na frente? Bahia ou Vitória? Vamos esperar para ver o término do campeonato. A gente saberá quem realmente vai vestir a camisa do adversário. Sione Santos para o CG Notícias. Obrigado, Sione, por suas informações. E lá na Praça 9 de Maio, na noite do último sábado, aconteceu um fato, no mínimo, inusitado. Para não dizer trágico também. Um homem, aparentando sintomas de problemas mentais, subiu numa árvore, numa das árvores da Praça 9 de Maio. E não se contentando, ele forçou a árvore, balançou e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ao cair, aparentou que estava sem movimentos, mas as pessoas que ali se encontravam tentaram socorrê-lo e perceberam que ele ainda tinha os sinais vitais. Ele foi socorrido pelo SAMU 192, encaminhado para a UPA 24 horas. E populares informaram que, desde cedo, o homem apresentava atitudes suspeitas, aparentava algum distúrbio e, algum tempo, ele tentava subir na árvore. E, quando finalmente conseguiu, esse desastre, essa tragédia acabou acontecendo. Isso ocorreu lá na Praça 9 de Maio, na Praça da Prefeitura. Vamos voltar ao Estúdio B, com o repórter Eric Rios, ele que hoje conversa com o professor Gustavo Guimarães. Muito bem, voltamos aqui direto do Estúdio B. Professor Gustavo, ele que está falando pra gente sobre o Conjubano, que é o Congresso da Juventude Batista, aqui da região noroeste da Bahia, que reúne jovens de todos os lugares da Igreja Batista e também visitantes, pra mais um congresso e nós vamos saber agora do professor, o jovem que se dirigiu até Serrolândia, né, pra participar. O que é que ele vai encontrar? Olha, nós estamos preparando uma programação toda especial. Esse ano, assim como no ano passado, fizemos uma parceria com a Junta de Missões Mundiais, onde estarão enviando pra cá um missionário da Índia e um missionário da Inglaterra, que estará compartilhando, assim, o testemunho das suas missões nesses respectivos países. E também, assim, vai ter uma programação toda especial, principalmente na área musical. Nós podemos citar o nome de alguns pastores, né, que vão estar presentes. Sim. Teremos como preletor o americano Todd Thompson, o orador oficial será o pastor Elton Matos, da Igreja Batista Central em Feira de Santana, e também teremos o pastor Rietson Filho, que é o mobilizador da Junta de Missões para a Bahia e Sergipe, que estará também conosco, sendo um dos preletores. Os pastores de Capim Grosso, obviamente, também estarão presentes lá, que nós podemos citar o nome deles aqui. O pastor Oswaldino Gomes vai estar lá, o pastor da nossa igreja, o pastor Gilmar Crispim também vai estar, e também juntamente com os pastores da região Batista Noroeste, que são aproximadamente 25 pastores da região Batista Noroeste. E também vamos encontrar música gospel, né, e vamos falar um pouco dessas atrações musicais que vão estar em Serra Holândia. A programação desse ano é uma programação muito especial. Teremos o sanfoneiro Sandro Nazireu, o pastor Sandro Nazireu, é um dos nomes, assim, em evidência no cenário gospel, né, ele é contratado da Graça Music, está aí no cenário musical gospel, muito bom. A categoria forró gospel, né, e também o Ministério de Louvô, Moisés e Elaine, juntamente com outras bandas da região Noroeste, que estará trazendo, assim, um musical bem animado para os jovens do Conjubano. E dentro do tema, né, meu alvo é Cristo, durante esses três dias, o que nós vamos poder acompanhar lá no Conjubano em relação ao que nós temos literalmente dito sobre o tema? Olha, Eric, quando a gente escolheu o tema meu alvo é Cristo, a gente percebe que nos dias de hoje, muitas pessoas têm buscado alvos, né, alvos muitas vezes que não levam a lugar nenhum, ou então alvos que são muitas vezes vãos. E quando a gente percebe que meu alvo é Cristo, quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas, todas as demais coisas são abençoadas, todas as demais coisas ganham sentido. Então a gente tem buscado isso, retomado isso nos nossos jovens, principalmente na mocidade de hoje em dia que anda, assim, com seus princípios um pouco pervertidos, né, a gente vai trazendo temas da espiritualidade, temas voltados à palavra de Deus para fortalecer a vida espiritual dos jovens. Isso se transforma, então, em um dos objetivos do Congresso? Eu creio que seja o objetivo principal, né, que é a edificação espiritual dos jovens batistas e também de todos que lá participam, né, como visitantes. Então nós podemos acreditar que o jovem que participar, que tiver interesse, acontecerá também uma transformação na vida dessa pessoa, né? Com certeza. Transformação através da palavra de Deus, né, que, como diz a palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Então, com certeza, como diz o Salmo, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, a luz para os nossos caminhos. Então, com certeza, o jovem que ali for vai, com certeza, ver uma programação toda especial e edificante. Esses jovens, professor Gustavo, que já fazem parte, né, da Igreja Batista, que participam dos congressos, dos conjubandos, nós sabemos que é um congresso também que acontece a nível nacional, e como é que é o comportamento desse jovem, né, lá nos congressos? De que forma ele se manifesta? É, o congresso, além dessa questão da edificação espiritual, é um evento que traz também a união dos jovens, é um lugar onde se confraternizam, os jovens fazem novas amizades, né, é um lugar de reencontro de amigos, né, é um local, assim, totalmente saudável, né, existe lá a divisão, ala masculina e ala feminina, né, existe momento esportivo, existe momentos lúdicos e brincadeira social, é um ambiente, assim, super gostoso para o jovem participar. Então, nós vamos esperar essa juventude no conjubando, que acontecerá em Serrolândia, quais os dias, professor? Dia 15, 16 e 17, espero vocês lá em Serrolândia. São três dias, olha, a inscrição é bem baratinha para esses três dias, né, lembrando que vale para a refeição e também a hospedagem. Isso, inscrição, hospedagem, alimentação e investimento é de apenas 70 reais, né, não paga nem um lanche na pizzaria. Com certeza. Então, professor, agora nós vamos deixar um espaço aberto para que o senhor faça suas considerações, né, e fazer mais uma vez, fortalecer o convite para essa juventude, principalmente aquele capim grosso, que com certeza vai participar. Quero agradecer a vocês a oportunidade, né, e convidar você, internauta do Capim Grosso TV, que está nos assistindo aqui de Capim Grosso e também de toda a região, para estar presente lá em Serrolândia, né, nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Pertinho, dá para todo mundo ir. Pertinho, 45 quilômetros, dá para, com certeza, todo mundo ir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estamos fazendo a programação toda especial, né, e com certeza você que for até lá vai valer a pena, viu? Vocês são os nossos convidados especiais. Agradecer a participação também do professor Gustavo Guimarães, dar aquele boa noite aí aos nossos internautas e voltando com você aí no Estúdio A, Jean Carlos. Ok, obrigado, Eric, obrigado ao professor Gustavo também por ter nos concedido essa entrevista. E a você, amigo internauta, se você perdeu a programação ao vivo, você acompanha a qualquer momento, todos os vídeos do CG Notícias são postados logo após a exibição ao vivo no www.capimgrosso.tv.com e assinando o YouTube Estúdio Renascer, você recebe também no seu e-mail as atualizações de novos vídeos e novas matérias aqui do nosso CG Notícias. A todos vocês, o nosso abraço. Obrigado, Adelson Oliveira, pela técnica, direção de Sione Santos, entrevista de Eric Rios. A gente volta amanhã a partir das 8 da noite. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho